Quem vem lá Surgindo lá de trás do mar Será que a lunga num vapor Trazendo, diluando o amor Ei, congue, repica aí que eu quero ver Moenda quero ver virar Na hora em que o amor chegar O amor é rei, nosso rei Bantu, sua voz é lei no maracatu Ei, sinhá Prepara o caranguejo, sá Refolga, escalda o sururu Apura o vinho de caju Ei, ei, ia, ia Da ilha de Itamaraca Prepara a rede de Tucum Que o amor veio embolar mais um O amor é rei, nosso rei Bantu Sua voz é lei no maracatu O amor é rei, nosso rei Bantu Sua voz é lei no maracatu Mas quem vem lá Surgindo lá de trás do mar Será que a lunga num vapor Trazendo, diluando o amor Ei, congue, repica aí que eu quero ver Moenda, moenda, quero ver virar Na hora em que o amor chegar O amor é rei, nosso rei Bantu Sua voz é lei no maracatu O amor é rei, nosso rei Bantu Sua voz é lei no maracatu O amor é rei, nosso rei Bantu Sua voz é lei no maracatu No maracatu Sua voz é lei, nosso rei Bantu O amor é rei, o amor é rei Nosso rei Bantu Sua voz é lei no maracatu O amor é rei, nosso rei Bantu Sua voz é lei no maracatu